Moradores do condomínio Bosque Verde, situado no bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus, realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira, na BR-415, contra a reintegração de posse expedida pela Justiça em favor da Prefeitura, dando um prazo de 72 horas para desocupação dos imóveis. A arduvia foi bloqueada por algumas horas, mas com a chegada da polícia, o trânsito fluiu normalmente. Moradores afirmaram à reportagem que a PM reagiu, deflagrando balas de borracha, atingindo várias pessoas. Esses moradores aqui, alguns já foram até presos, por prova, é assim que eles, assim, como que, vamos dizer que eles já vêm implantando, né? Dizendo que são traficantes, que isso é aquilo, muitas pessoas já têm pessoas presas, e aqui agora a gente já tivemos algumas pessoas feridas. Pessoas feridas, você pode comprovar que tem pessoas feridas, que eles já feriram também, crianças... Essas pessoas foram feridas por quem? Pela polícia. Polícia militar? Pela polícia. Foram feridos pela polícia, por bala de borracha e cacetetes. A gente estava caminhando, né, que a gente não podia entrar na via, e a gente foi para poder sair da posição que eles mandaram e fomos de direção a outro. E eles aí agrediram a gente dando um tiro com bala de borracha. Certo. De quem partiu essa agressão e como começou? Foi do pilotão especial da Rondesp. Eu não sei o nome da pessoa que, né, que deu o tiro, mas eu reconheço ele. Eu filmei o bastante. Devido à pressão deles, devido, entendeu, à brutalidade que eles agrediram a gente, querendo ou não. Eles empurraram a gente do meio da rua. Eles agrediram a gente com palavras também. E a gente teve que sair e muito ameaça, ameaçando a gente de todos os jeitos, de todas as formas. Major, há poucos instantes a comunidade informava a reportagem do programa que a polícia agiu de uma forma exagerada. Essa informação, essa denúncia procede? Ocorreu isso mesmo? Bom dia. A polícia militar se fez presente desde cedo aqui, quando nós fomos informados da possibilidade de haver o bloqueio da via, a 415 aqui. E nos deslocamos para cá, para o local, e orientamos aos manifestantes, né, que estaríamos aqui no local, tanto para garantir o direito de manifestação deles, mesmo porque nós estamos tratando de uma via muito movimentada, e nós precisaríamos dar essa segurança tanto a eles, quanto às pessoas, à condição de ir e vir. Se trata de duas cidades, né, as maiores cidades daqui do Baixo Sul, o fluxo de veículos é muito grande, muitas pessoas transitam por aqui, e nós precisamos também garantir esse fluxo de veículos. No entanto, algumas pessoas não obedeceram a ordem da Polícia Militar. E daí se foi necessário a utilização da força de forma legal e gradual, como nós sempre agimos. Revoltados e com faixas e cartazes, eles caminharam em direção à Prefeitura de Ilhéus, cobrando do Executivo garantias de moradia e a suspensão da ordem de despejo. O vereador e advogado Cosme Araújo, sensível com a situação, colocou-se à disposição para orientar e buscar a melhor alternativa, a fim de assegurar o direito à moradia com dignidade. Cosme Araújo, sensível com a moradia 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 com Obrigado.